Música Beleza galera, bom dia ou boa tarde ou boa noite Depende muito da hora que você estiver conferindo esse vídeo Sou educador de Israel, mais precisamente das fábricas de culturas da Zona Leste Da cidade de Tiradentes E hoje no canal trago mais uma atividade de Estruidense para vocês Fazendo aquele convite legal, vamos dançar Com a modalidade House Dance Uma modalidade que eu já trouxe algumas vezes no canal Quem não conferiu, quem é a primeira vez que está vendo esse vídeo Dá uma procurada lá no canal TV Fábrica de Cultura que você acha Algumas atividades desse estilo Mas se não conferiu ainda, acompanha aqui com a gente Que você vai conhecer, entender e aprender com a gente aqui essa série E quem já sabe, praticar e melhorar, certo? Bora dançar! Beleza gente, o House Dance, ele é um dos Estruidenses que segue uma linha mais eletrônica Com a musicalidade que faz essa fusão aí de batidas, certo? E a movimentação também tem um balanço um pouco mais rápido, né? Que a gente costuma dizer que o balanço, ele fica muito no shimbalo, tá? Então para ajudar vocês a praticar um pouco esse estilo Antes de começar a treinar, treina bastante esse movimento aqui chamado check-in Que é essa dobrada do joelho junto com o tronco Então mais ou menos seria isso aqui, ó Dobra, sobe, dobra, sobe, dobra, sobe, dobra, sobe, dobra, sobe, certo? E aí conforme você for pegando esse movimento, você vai soltando ele E deixando um pouco mais rápido essa dobrada Então você vai, dobra, sobe, dobra, sobe E vai intensificando o movimento até chegar nesse time mais rápido Esse movimento vai ajudar muito a vocês a melhorar o balanço em cima das músicas de curso, certo? Mas na hora que a gente fizer na música, a gente volta nele Vamos para o nosso passo? Então devagar O primeiro passo vai ser uma pisada mais seco É esse movimento aqui, ó Cima, pisa, cima, pisa Repete, cima, pisa, cima, pisa Beleza? Então de novo Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Segunda sequência Chuta, arrasta a ponta do pé Chuta, arrasta a ponta do pé Então a gente faz o chute com a direita e arrasta ela de lado Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza? Então você começa com a direita, faz o chute, arrasta e troca com a esquerda E repete arrastada para o outro lado Beleza? Vamos de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Certo? Agora a gente vai juntar as duas sequências Primeiro e segundo Devagar Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Terceira sequência É um passo que a gente chama de two steps, certo? São duas pisadinhas Então você vai fazer Pisa, pisa, pisa Certo? Pisa, pisa, pisa O detalhe dele é que ele tem um contratempo Então, mais uma vez Começa pisando com a direita Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Certo? Mais uma vez Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Certo? Entenderam? E lembra sempre de flexionar bem o joelho e soltar o quadril conforme vocês pisam Tá bom? O movimento fica mais solto Vai ficar muito duro, tá? Então vamos lá As três séries até aí, devagar Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Chuta! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito atrás! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Calcanhar, ponto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Então, esse movimento você pode ficar no lugar ou se deslocar um pouquinho pra trás Ou pra frente não tem problema, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Certo? Então lembra sempre Ponta e o calcanhar dá um chutinho pra dentro virando Ponta e o calcanhar chutinho pra dentro Beleza? Vamos recapitular as sequências, as quatro sequências até aqui? Devagar Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Chuta! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Atrás! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E um, e dois, e três, e quatro, cinco, seis, e sete, oito Certo? Continuando então Agora a gente vai fazer um passo que muda um pouco essa direção A gente vai ficar um pouquinho de lado aqui, certo? Então, direita na frente Pisa Inteiro Marca a esquerda atrás E levanta a ponta do pé marcando o calcanhar da direita Tá? Mais uma vez, ó Pisa Tá, 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 tá Aí, mesmo movimento com a esquerda Troca o pé e pisa Certo? De novo, ó Sete, oito Um, e dois Três, três, e quatro Cinco, seis, sete, oito Certo? Lembrando que esse tiro é um pouco mais difícil As movimentações são um pouco mais rápidas Então esse passo é feito numa contagem Um pouco mais rápida justamente por causa do contrapento Então, de novo, ó Sete, oito Um, e dois Três, e quatro Cinco, e seis Sete, oito Sempre dobrar bem o joelho e soltar o quadril Ele lembra um pouco os passos de salsa, certo? Então, mais uma vez Só espaço Cinco, seis, sete, oito E um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Continuando então Nosso penúltimo passo Vocês vão fazer aqui, ó Vai subir Um, cruza na frente Abre, dois Três Cruza na frente Abre, quatro Certo? Então, de novo, ó Sete, oito Um, e dois Três, e quatro Repete Cinco, seis Sete, oito Certo? Então, de novo, ó Pula e cruza na frente Um, e dois Três E quatro Cinco, seis Sete, oito Mais uma para não esquecer Cinco, seis Sete, oito Um, dois Três, quatro Cinco Seis Sete Oito Certo? Chegou até aqui Tá difícil, hein? Continuando O último passo A perna que abriu quando você fez a última pisada Ela nem pausa direito Ela marca e já vem para o meio Aí vocês viram para a esquerda Jogam a perna que está na frente Você abre ela para frente Aí a direção do tronco vai à diagonal Esquerda Fundo Voltou Já mudou o lado Certo? Joga a perna de novo Diagonal Direita Fundo E retorna De novo na sua frente Beleza? Difícil esse passo, né? Mais uma vez Vamos lá Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Certo? Agora que vem o problema Como eu disse O house dance é o maior dos seus passos Eles são no contratempo Então são sempre muito mais rápidos Do que as marcações dobradas Ou a marcação lenta Então, ó Presta atenção A gente tem que chegar no quatro aqui Certo? Então a gente vai fazer aqui Sete Oito Um E dois E três E quatro Cinco Aliás, cinco Ok, tá certo A gente chega no cinco aqui no meio, gente Foi mal Cinco Aí, para finalizar A gente faz Duas pisadas com o calcanhar Cinco E Seis Sete E Oito Finaliza Ok? De novo, ó Vamos tentar juntar essa movimentação toda Devagar Piso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Nossa, eu errei tudo Dá uma pausa Beleza, gente? Agora o nosso último passo, certo? A gente fez o farm aqui Pisou do lado Então a gente vai voltar, ó Um Para o meio Frente Dois Meio Três Vocês viram que já virou o lado E a perna vai para o fundo Quatro Certo? Então mais uma vez, ó A gente está aqui de lado Voltou para o meio Um Jogou Dois Três Virou Quatro Agora, para finalizar A gente vai fazer Duas pisadas Só com o calcanhar Então você vai trazer A direita Na frente Calcanhar E já vem a esquerda Na sequência Ó Pisa Pisa Trás Trás Pisa Pisa Trás Trás Certo? Entenderam? Não? Difícil? Vamos mais uma vez Ó De novo Juntou Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aí a gente tem Nossa última sequência Lembrando que o estilo house Ele é um pouco difícil Ele é um pouco mais rápido Porque usa muito contratempo Se tiver dificuldade Normal, tá gente? Assistam o vídeo Várias vezes Para vocês treinarem E entender bem a movimentação Mais uma vez Essa última De novo Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza, gente? Agora vamos fazer a sequência toda do começo Recapitulando Vamos lá, devagar? Então vamos lá Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Arraso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Atrás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Fisa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E cruza Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Final Um Dois Três Quatro Frente Cinco Seis Sete Oito Um Terminando Certo? Beleza, gente? Vocês chegaram até aqui Pegaram a sequência Se não pegaram muito bem É só continuar praticando E pra gente continuar o treino Vamos fazer uma na música Pra vocês entenderem melhor Esse movimento Bora dançar? Beleza, gente? Vamos na música agora Olha o balanço que eu falei Vamos ver Têm 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 Não soltando de novo Na pontagem, então, hein? Cinco Seis Cinco Seis Sete Têm Um Três Cinco Seis Um Dois Três Têm Têm Três Seis 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 Traz Três Três Quatro Cinco Seis 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 Têm Dois V Três Seis Seis Um 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Beleza, gente? Se chegaram até aqui, vocês pegaram o passo Se conseguiu acompanhar inteiro Filma para a gente Posta nas redes sociais Marca lá Eu e eu marco os canais da Fábrica de Cultura Para a gente estar acompanhando, vendo O que vocês estão conseguindo aprender com as aulas E sempre que puder dar aquela conferida Nas atividades lá no TV Fábrica de Cultura Não só as atividades que dance Mas todas as atividades que os outros equipamentos A galera está produzindo aí Nesse momento de afastamento aí Para todos, certo? E para terminar, como sempre Bora dançar mais uma E para terminar, como sempre Obrigado.